Música Essa avenida de trás Ô, Nudecim, tem um... é uma obra É uma obra Direito O funcionário que está nessa obra viu dois indivíduos pulando o muro da obra Temos a chegada Mil de característica Tira aí Isso aqui, ó É na via Tira aí Tô na via Vamos ver esse trombo Quer rio de kitnet, é isso? Que é sério Que é sério É uma construção A gente tem um kitnante aí na esquina O pedreiro aí que está morando no QTH por enquanto Visualizou dois indivíduos que caíram pra dentro Aventura Pacoia 25 Kitnante Construção Será que ela é em cima? A gente tem dois saindo para e fora Essa quadra é de esporte Tem uma quadra aí, irmão É depois dessa quadra aí Fazer o balão na quadra Na esquina Depois dessa quadra aí Na esquina Perto do mato Percebe? Positivo Tô com o CGP aí Tentar alocar ele Tô com o CGP na linha Tô com o CGP na linha Ele não está no local Ele é o dono da obra Eu não tenho contato com o rapaz que está na obra Olha lá O visual aqui O visual aqui Ele chegou Dois indivíduos no Pinotão aqui Vamos fazer o cerco Vamos fazer o cerco Acabriu o cerco E o Alexandre Corrino Em baixo da igreja E o Alexandre Corrino E o Alexandre Corrino